Olha, gente, eu não queria voltar nesse assunto, mas assim, realmente está difícil. Novas conversas foram divulgadas entre o Moro e os procuradores. É surreal, é surreal que a justiça brasileira tenha virado isso. E eu vou continuar a denunciar os absurdos, porque realmente ainda tem muita gente, primeiro que acha normal o juiz falar com a parte assim, não é, gente. Você pode ter amigos, juízes, eu tenho vários, juízes, desembargadores, ministros, você conversa sobre a vida, sobre futebol, sobre sua família, sobre todos os assuntos. Na hora de tratar de um processo, que você seja a parte, isso não acontece. E tem um aqui que é impressionante, o Deltan vira para o Moro e fala Denúncia do Lula sendo protocolada em breve. Denúncia do Cabral sendo protocolada amanhã. E antes que você comece a falar alguma coisa, a gente esquece o Lula. Esquece o Lula. Esquece o Cabral. Vamos pensar o seguinte. Você se separa, você tem um filho. E aí você está discutindo a guarda do seu filho. É coisa mais importante do que isso. E aí o advogado de alguma das partes, do pai, da mãe, da mãe, do pai, do pai, tanto faz, que está discutindo a guarda dessa criança, manda um recado para o juiz, olha, amanhã ou em breve, eu vou protocolar uma petição pedindo para que a guarda fique só com o pai. Aí sabe como é que o juiz responde? Ele manda um rostinho assim, um emoticon de sorriso e fala Um bom dia final.